Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje a novidade é a carta nova que foi lançada Mas, vocês estão vendo, eu tô na minha conta do desenvolvedor, vários baús lendários aí Antes, eu vou abrir os baús lendários que vocês pediram tanto Falou, abre logo esses baús, tá me dando nervoso Então, eu abri aqui pra vocês, vamos ver o que eu vou ganhar nesses baús O que eu ganharia, né? Se eu estivesse na minha conta realmente Mago de Gelo, aí nós ganharíamos aí um Lava Round A outra carta aí, olha que troco A outra carta seria um Tronco E a última carta seria um Lava Round E aí, isso daí, rapaziada, seria muito Troll Quatro baús lendários e sair disso daí, cara, que loucura, mano Um Mago de Gelo, dois Lava Round e um Tron É muito Troll, rapaziada Bom, tô abrindo aqui os baús grátis já pra poder me livrar E aí, eu zerei minha conta E vamos ver agora, rapaziada A nova carta liberada aí Na verdade, ela está aí como em breve Acho que são mais duas semanas Pra poder liberar ela, então são 14 dias aí É o clone, rapaziada O feitiço de clone Que como no Clash of Clans Também virá agora para o Clash Royale Vamos lá, vamos dar uma olhada nela aqui É uma carta épica, rapaziada Custa 3 de elixir Ele vai duplicar as tropas Que você lançar na arena Ela vai ser um pouco mais As tropas clonadas Elas são muito frágeis Porém, de força Elas são muito fortes Então, como é isso daí, rapaziada Ela vai bater com a mesma força Que as cartas normais Porém, se ela tomar um dano mínimo Elas morrem, rapaziada Então, tem que ficar ligado realmente Eu tô ativando ela aqui Eu coloquei ela no máximo Pra vocês verem Ela no máximo Como fica aí o espelhamento A clonagem, na verdade Não é espelhamento A clonagem das cartas De repente, você colocou um mago Ou um mago de gelo Você clona ela Se o mago de gelo for Nível forte Na hora que você clonar Imagina dois magos de gelo travando Ou dois golems Imagina que loucura, rapaziada Cara, inacreditável Bom, essa é a carta Que todo mundo aí Tava falando a respeito Algumas pessoas disseram Que vazou o gameplay Vazou imagens Cara Mas Vocês não tem noção De como essa carta É da hora, rapaziada Essa carta vai fazer Uma diferença brutal Quando você estiver Perto da torre E grudar na torre Cara, é animal Bom, chega de falar Agora é hora de testar, rapaziada Então, bora lá Não, não vai poder Agora não vai poder testar Infelizmente, não agora, rapaziada Isso fica pro próximo vídeo Como vocês já sabem Bom, esses dois vídeos aqui Que estão aparecendo do lado São os dois últimos vídeos do canal Se você curtiu aí Esse vídeo Já mete o like aqui Já dá uma olhada Nesses dois vídeos Que também estão muito bacanas Deixa o like, comenta Aqui do lado tem uma bolinha É pra você se inscrever Agora mesmo E não perder mais Nenhuma novidade Sobre Clash Royale E Clash of Clans Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Tamo junto Um abraço Fui Tchau 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 Tchau